Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou falar um pouco sobre as vantagens e desvantagens de ser careca. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. Bom, como tudo na vida, existem aí os seus prós e seus contras, né? Eu vou começar aqui pelos prós, eu acho mais interessante falar das vantagens e depois a gente vai para as desvantagens. E a vantagem, obviamente, de ser careca é que você vai economizar aí em produtos para cabelo, né? Creme, shampoo, condicionador e não só isso, você vai economizar no próprio... Você vai estar sempre pronta, né? Porque você não vai ter que pentear, arrumar o cabelo. Então essa parte aí é muito interessante. As preocupações com cabelo, bad hair day, não existe mais porque o seu cabelo vai estar sempre do mesmo jeito, né? Então essa parte é muito legal. Esse tempo a menos que você vai gastar nos cuidados com o cabelo, você pode fazer uma outra coisa qualquer aí, investir em você. Essa parte é muito interessante. Outra coisa interessante aí de ser careca é que o seu rosto começa a chamar mais a atenção, né? Porque como o cabelo acaba sendo a moldura do rosto e não tem mais cabelo, você está careca, então as partes aí do seu rosto serão mais evidenciadas, né? Os seus olhos, sua boca, o formato do seu rosto, né? Então é bastante interessante. A gente, quando fica careca, acaba por tabela ficando um pouco mais vaidosa, né? Porque como não tem muito o cabelo pra você passar o seu tempo, você acaba caprichando na maquiagem, ficando mais feminina e buscando a sua feminilidade em outros pontos, né? Não somente no cabelo, mas dentro de você. Então você acaba ficando mais vaidosa. Outra vantagem aí é que você pode investir em acessórios para a sua careca, né? Chapéus, bonés, enfim, todo tipo de acessório aí. É bastante interessante criar, inovar e mostrar um visual novo também, por que não? Um outro ponto que eu achei por experiência pessoal é que você se torna uma pessoa mais confiante, sabe? Porque você sabe que sua beleza não está em somente um ponto do teu corpo. Você se torna uma pessoa com uma autoestima mais elevada e mais forte. É muito incrível o que acontece quando você fica careca, sabe? É uma experiência muito legal. Agora a gente vai partir para o lado não tão positivo assim, né? Que são aí os contras, né? Então a primeira coisa é que você sempre, pelo menos no começo, porque eu passei a máquina zero e depois eu passei a gilete. Então eu fiquei careca total, zero, sem cabelo nenhum na cabeça. Já faz umas duas semanas que eu fiz isso, então ele já está crescendo o cabelo, né? No começo, quando você sai no sol, é muito complicado. Não dá para ficar no sol muito tempo, sem nada na cabeça. Sempre vai ter que sair com a cabeça protegida, porque o cabelo serve como proteção. Então, para andar no sol sendo careca, sem nada, esquece. Vai ter que sempre estar utilizando alguma coisa se não quiser ficar com a careca queimada. Outro ponto que eu destacaria aí como negativo é o olhar das pessoas, sabe? Acho que no começo as pessoas, elas acabam não sabendo o que aconteceu com você, né? Às vezes pensa que você está careca porque ficou doente, porque ficou com câncer, porque ficou isso, aquilo. E o olhar, muitas vezes, é um olhar de piedade, um olhar assim, curioso. É um olhar diferenciado, né? Então, você tem que estar pronta aí para esses diferentes olhares para você. Eu não me importo, né? Na real, a única coisa, quando eu fiquei careca, que aconteceu comigo que eu me senti mais tocada foi a minha própria família, que falou um monte, né? Eu fiquei triste, obviamente, porque a gente não gosta e nem quer ouvir certas coisas, mas depois passou também, está tudo perdoado, acabou a história. Mas foram os únicos que falaram, na realidade, porque a maioria das pessoas gostou e super elogiou e falou bastante coisa positiva. É, óbvio, gente, cada um tem sua opinião, né? Acho que mulher careca não é algo comum, a gente não vê, né? A maioria cuida muito bem do cabelo e tem o cabelo aí como um símbolo de sensualidade. No vídeo que eu falei por que eu fiquei careca, eu explico isso mais a fundo. Só que a gente tem que respeitar a escolha do outro, né? Entender que a escolha do outro é diferente da minha e está tudo bem. A gente precisa respeitar as pessoas, né? E se a sua opinião não for edificante, guarde-a para você, né? Porque, assim, eu não pedi opinião de ninguém sobre o meu cabelo e nem quero pedir opinião porque isso é uma decisão minha. Não foi uma escolha do nada, eu pensei bastante, né? Esse momento de quarentena foi um momento de muito ressignificado para mim e de muito contato com a minha essência, né? É um momento que eu estou vivendo, onde eu estou cuidando mais de mim, em todos os aspectos, fisicamente falando, estou tentando me alimentar melhor, tentando não ficar estressada, tentando não pirar. E é uma preocupação que eu não queria ter com o meu cabelo, em ficar penteando o cabelo, cuidando do cabelo. Eu queria apenas sobreviver de uma forma saudável. Por isso que eu resolvi também ficar careca. E eu quis viver essa experiência. Porque um dia eu vou poder falar, eu já fui careca, eu sei como é não ter cabelo, sabe? É uma experiência que eu quis viver e estou vivendo da melhor forma possível. E eu acho interessante isso. Bom, quando a gente pensa aí em desvantagens em ser careca, eu diria que essas são as principais, né? O olhar do outro e a questão da proteção do cabelo. Que é importante você saber que você vai ter que usar chapéus, vai ter que usar coisas aí na sua cabeça para ela não ficar queimada. Basicamente isso que eu diria na minha experiência. Talvez outras pessoas diriam mais coisas, mas pra mim foi somente isso. E você de casa, o que você diria sobre ser careca? Se teve alguma experiência com isso? Sobre as vantagens, desvantagens? Enfim, quero que vocês continuem nos comentários aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Tem aquele botão que eu sempre falo por aqui em inscrever-se. Apenas um clique e você já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau. Tchau.